Olá galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Marcos do canal Aquarista de Sucesso, tá? E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal Dá uma força aí pra nós, tá? Vai lá na nossa playlist aí, acompanha Acompanha nossos vídeos aí, fica até o final desse vídeo, que esse vídeo tá muito formativo, tá muito importante, tá certo? Tô meio elétrico hoje, mas vamos lá Hoje a gente vai falar sobre curiosidade, pessoal, do peixe palhaço, tá? Eu não gosto de falar muito de peixe que eu nunca tive, por quê? É porque o pessoal diz, ah, esse peixe é agressivo, você bota no aquário, o peixe não é lá, essas coisas, entendeu? Mas eu vou falar pelas experiências de canais aí feito aquário mais sem grana, tá certo? Canais assim que são relevantes, entendeu? Aí eu vou, e também eu achei esse vídeo muito importante pra falar Porque o pessoal acha que o peixe palhaço é bonzinho, eu sei o que Mas eu já vou chegar nesse ponto aí de bonzinho, vamos lá, vamos começar logo É o primeiro ponto, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês Tomarem cuidado com o peixe palhaço Tomarem cuidado e só, não é tanto tomar cuidado, mas é só observar mesmo, entendeu? É que o peixe palhaço é um peixe agressivo, tá? Eu vejo muita gente dizer que o peixe palhaço é um peixe pacífico, é um nemo Ou o bicho é um bicho é manso, é não, tá? Eu já vi muitos casos de peixe palhaço que brigaram entre si, com outras espécies Por que, pessoal? Porque os peixes marinhos, eles têm a tendência de ser agressivos Mas por que essa agressividade? Porque, pensa, o mar, ele é um, ele é enorme Diversas espécies de peixes, de vários tamanhos, né? De agressividade distinta Então, o peixe tem que garantir seu espaço no mar Porque senão ele vai se tornar extinto Já imaginou se o peixe palhaço ele não fosse agressivo? Por exemplo, o peixe palhaço tem lá só nemo, né? Ele é um peixe que não tem veneno É um peixe que não sabe nanar direito Porque ele nada todo desagente, ele dá aí o nome, peixe palhaço Aí ele encontra um inimigo O que ele tem que fazer? Ele tem que impor medo, ele tem que defender, ele tem que ir pra cima Lógico que se for um peixe grande, ele vai se esconder dentro da anêmona Mas se for um peixe, mais ou menos, ele tem que bater e espantar Porque senão ele vai perder sua anêmona E se ele perde a anêmona, ele pode correr o risco de morrer Porque um peixe palhaço, ele não fica nadando pelo oceano Ele fica lá naquela anêmona e não sai Ele come, ele chega lá, pega o seu alimento, o plástico ou o crustáceo Sei lá, tá passando com a manuzinha Ele sai, o artêmio, ele sai, pega e volta Porque se ele sair, der bobeiro, o peixe vai lá comer Então esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar É a crescididade Tá certo, pessoal? E o segundo ponto aí Que eu quero ressaltar sobre o peixe palhaço É que ele é um peixe que organiza o lugar onde ele vive Como assim? Como o peixe hiosca Eu acho que o peixe hiosca é pronto É uma referência boa, que o pessoal já sabe O peixe hiosca, se você achar o leal de colocar a planta Ele vai bagunçar tudo Bagunça Por quê? Porque ele tem que estar do jeito que ele quer Olha, é exigente o peixinho, né? Tem que estar do jeito que ele quer Ele chega lá, bagunça, usa o rabo Bagunça tudo Por quê? Tem que estar do jeito que ele quer Que ele é um peixinho Isso é ligado à agressividade dele, né? Ele é um peixe que organiza o lugar onde ele vive É um peixe que tem que estar do jeito que ele quer Entendeu? Não pode estar do seu jeito Tem que ser do jeito dele Tá certo, pessoal? E eu vou falar mais um ponto aí Que eu... Esse ponto, meu Deus Eu esqueci Que ponto é Por isso que eu estava martelando aqui na mesa Para lembrar Eu já falei da agressividade Já falei que eu organizo o espaço onde ele vive E outro ponto, pessoal É que ele vive em aquários pequenos Mas acho que isso aí todo mundo já sabe Mas tipo, muito pequenos mesmo Tipo 15 litros 10 litros No mínimo 10 10, 15 litros Mais ou menos 20 litros Você consegue manter um Ou até um casal de palhaços Tá? Aí muita gente quer que você não saiba disso, né? Eu ainda encontro pessoal dizendo Que peixe palhaço tem que vir em aquário de milhares Porque é um peixe marinho É um peixe sensível É um peixe... Nada a ver Ele, pelo contrário É um peixe muito resistente aí Que com certeza é a alegria aí De muitos aquários ser marinhos Embora que eu nunca tive Toda vez que eu falo desse peixe Eu fico um pouquinho triste Porque eu nunca tive ele Mas um dia eu ainda voltei E vou mostrar para vocês aqui no canal Tá certo pessoal? E esse aí é o... As coisas que você não sabia As curiosidades que você não sabia Sobre o peixe palhaço Tá? Quem sabe a última você já sabia Lógico que não é que tá difundindo agora Graças a Deus A informação tá chegando Mas o peixe palhaço Eu duvido se você sabia Que ele era tão agressivo assim Ele é muito, muito agressivo mesmo Muito Muito Sem exceção E... E muito organizador também Como eu já tinha falado Deixa eu chegar aqui mais perto Porque eu tô longe Tá certo pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Mas eu vou pedir Se inscreve aí no canal, tá? Dá uma força aí pra nós Ajuda aí Beleza? Que aqui só tem conteúdo de qualidade Valeu gente Muito obrigado Tchau Tchau Tchau